O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até Ele. Então designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Minha gente, Jesus escolheu algumas pessoas. Será que nós vamos ficar com ciúme por causa disso? Jesus dá uma missão a um, dá uma missão a outro. Não importa a missão que você recebeu. Nós podemos não ser apóstolos, mas somos discípulos. Nós podemos não ser líderes, mas somos bons servidores. Não importa. O que importa é fazer a vontade de Jesus. O que importa é anunciar o Evangelho com as forças que nós temos. Aonde nós estamos, com as pessoas que estão à nossa volta.